Olá gente, beleza? Estou passando aqui hoje para deixar meu testemunho, meu depoimento sobre o curso Mercado Líder Platinum, é da Imperial MSR, eu comprei faz já uns 15 dias, já fiz né, estou tendo ótimos resultados, esse daqui foi as vendas que eu tive de ontem para hoje, onde foi domingo, saiu aqui 10 vendas, estou muito grato, estou muito contente, estou tendo ótimos resultados, lembrando que ele é dois cursos em um só, o primeiro ensina a vender no Mercado Livre, criar toda a conta, montar toda a estrutura, trabalhar com o YouTube e outras redes sociais, e o segundo curso é de Dropshipping, eu fiz algumas vendas ontem do Dropshipping também, acho que foi 6 vendas, já mandei para o meu fornecedor, provavelmente ele também já vai despachar, eu estou muito contente, estou tendo ótimos resultados aí com o meu curso, vocês podem comprar sem medo, que vocês também vão ter ótimos resultados, tá bom? Aqui teve 10 vendas de ontem para hoje, estou muito contente, meu lucro vem aumentando a cada dia, eu estou muito feliz, tá bom? Pode comprar sem medo do curso, porque é barato e vale cada centavo investido. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.